Os ministros da Infraestrutura e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participaram do Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio. O tema deste ano foi Nosso Carbono é Verde. Segundo o governo, o setor pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no planeta. O principal assunto do Congresso foi como o agronegócio pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no meio ambiente, com soluções inovadoras e sustentáveis. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o agro brasileiro tem potencial para se tornar um dos líderes mundiais nesse assunto. Nesse ano fizemos um plano safra mais verde, com ampliação de 101% da linha do programa ABC e o financiamento para restauração florestal, bem como para os sistemas para geração de energia renovável a partir de biogás e biometano. A agropecuária brasileira é solução para os desafios de uma economia sustentável e de baixa emissão de carbono. Também foram realizados debates durante o evento sobre energia limpa e sustentável, Brasil Verde e competitivo e o futuro do agro no comércio mundial. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas ainda falou da importância do agronegócio na recuperação econômica do Brasil. É por isso que nós temos investido muito, primeiro na diversificação da matriz de transportes, por meio do fomento ao transporte de cabotagem, do fomento ao transporte hidroviário e de um amplo programa ferroviário que já contratou com a iniciativa privada cerca de 30 bilhões de reais de investimentos.